Oi, 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 oi Oi, oi meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi do blog Côte Rosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês todos os valores da minha Eurotrip de 2017 Eu e minha namorada fizemos uma nova Eurotrip que foi pra Lisboa, Paris, Londres, Roma e Amsterdã Além de visitarmos de novo a Normandia, que é o interior da França E, enfim, foi incrível e com o primeiro vídeo que eu fiz da Eurotrip de 2016 fez muito sucesso Cara, por causa desse vídeo eu recebo meio todas as semanas E vocês têm muitas dúvidas e eu tô adorando ajudar vocês Então eu vim aqui compartilhar com vocês os valores de 2017 que eu e meu namorado pagamos Fomos só nós dois novamente E vale lembrar que nós fomos em janeiro, gente Então janeiro ainda é considerado férias aqui Ou seja, os valores, de novo, repito, não são tão baratos quanto outras épocas do ano Mas é a época que eu e meu namorado poderíamos ir Então por isso pagamos esses valores Foi o mais baixo que nós conseguimos Mediante ao que a gente sabe pra procurar Porque a gente também não é um expert no assunto O gato, a gente também não é expert no assunto Então, cara, eu adorei a interação de vocês nos comentários do vídeo antigo Porque vocês me deram muitas dicas, assim, meu, dicas maravilhosas Vale muito a pena vocês lerem os comentários Caso você esteja assistindo esse vídeo agora Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no cards e também aqui no box de informações pra vocês Bora lá que eu vou compartilhar todos os valores com vocês agora Novamente eu anotei tudo no meu caderninho Dessa vez eu fiz de um jeito muito mais fácil E eu vou ler pra vocês agora Pra sair de São Paulo e ir pra Europa nós fomos pela Latam Tanto a ida quanto a volta E nós gastamos aproximadamente 3.500 reais por pessoa Esse valor nós podemos dividir em até 10 vezes A gente optou por fazer no boleto Porque a gente não tem cartão de crédito com limite tão alto Então achei que pra estar incluso São Paulo, Lisboa, Lisboa, Paris, Paris, São Paulo Foi um bom preço Mesmo assim eu sei que existem bols mais baratos Só que a gente queria ir pela Latam pra ganhar pontos E enfim a gente optou por isso E foi 3.500 reais aproximadamente por pessoa dividido em 10 vezes A primeira parada nossa foi Lisboa E Lisboa sim gente, hospedagem é muito barata Nós ficamos 4 dias em um apartamento incrível Que eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês Porque esse eu indico Assim, todo mundo deveria ficar nesse lugar que é maravilhoso E assim, a localização é perfeita e é muito barato Pra 4 diários nós gastamos 429 reais Gente, é muito barato E assim, o apartamento é novinho, sabe? Tem cozinha É maravilhoso, gente Então assim, eu indico muito vocês a ficarem nele Se vocês puderem, tá bom? Lisboa tem vários lugares pra você visitar Várias coisas pra você fazer A gente queria ir no Clube do Fado Mas assim, ia ser pelas nossas contas uns 100 euros E cara, é muito dinheiro Então a gente vai deixar pra uma próxima oportunidade Mas eu fiquei com muita vontade de ir Então se vocês forem no Clube do Fado Pra duas pessoas é mais ou menos uns 100 euros Pelas nossas contas, tá? Em Lisboa nós fomos na Telecabine Que é um teleférico incrível Que você consegue ver o Rio Tejo E pra duas pessoas nós gastamos 12 euros É o passeio ida e volta do Bondinho Você pode escolher só a ida ou só a volta Mas enfim, a gente quis fazer o passeio completo Porque não era realmente tão caro Nós visitamos a Torre de Belém Nós subimos nela E foram 5 euros por pessoa Visitamos também o Castelo de São Jorge Eu acho que, sério, eu recomendo muito que vocês visitem Se vocês forem pra lá Porque é um ponto muito alto Você consegue ver Lisboa todinha E o preço foi 17 euros pra duas pessoas Nós visitamos também o Convento do Carmo Que é um convento que praticamente Foi totalmente demolido por um terremoto Que ocorreu lá há muitos, muitos anos atrás E cada ingresso são 6 euros Ou seja, 12 euros pra duas pessoas Com alimentação, como eu falei pra vocês Nós ficamos no apartamento no Airbnb E lá tinha cozinha Então a gente comprou a comida E comida em Lisboa, gente, me surpreendeu Porque é muito barata E é muito gostosa Muito parecida com a do Brasil mesmo E a gente gastou mais ou menos Pra esses 4 dias Uns 30 euros de comida Assim, contando com muita coisa Teve um dia que a gente foi comer Em um restaurante Pra comer bacalhão, né gente? Porque a gente vai pra Lisboa E não vai comer bacalhão E eu não me lembro do valor certo Mas, meu Tava muito gostoso Tinha muita comida E bacalhão E um suco de laranja Que sério, gente Tomei um suco de laranja De Lisboa É o melhor suco de laranja do universo Sério Nós gastamos mais ou menos Pra duas pessoas Uns 35 euros Sério, gente Era muito bom Tem no vlog de Lisboa O lugar que a gente foi Então eu vou deixar linkado Aqui no cards também Pra vocês E aqui embaixo No box de informações Vale muito a pena Pra vocês conferirem, tá? E de transporte em Lisboa Acho que nós só pegamos ônibus Duas... É, nós pegamos ônibus duas vezes Então a gente comprou esse passe aqui De ônibus Ele custou um e pouquinho Se eu não me engano Posso estar errado E ele é de papel Você pode recarregar até um ano Mas, enfim Eu não sei se tem um valor a mais Pra você adquirir ele Talvez sim Desculpa, eu não sei Informar quem comprou Foi meu namorado Mas ele é muito baratinho Transporte em Lisboa É muito baratinho Vai de um e oitenta A um e cinquenta A um e oitenta Tem o metrô Que é dois e pouquinho Então, assim E as máquinas ficam sempre Na entrada do metrô Então não tem erro É só você comprar mesmo E ver no Google Apps A linha que você precisa E comprar na boa, gente Transporte também É muito barato lá Ah, e uma curiosidade Que eu achei aqui O ticket do pastelzinho de Belém Muitas pessoas Acho que tem curiosidade De saber quanto que custa O pastelzinho Literalmente de Belém, né Então tá aqui A gente comprou Cinco pastéisinhos de Belém Que deu cinco e cinquenta O total E uma água mineral E deu o total De seis e sessenta e cinco O pastelzinho de Belém É muito barato, gente É muito gostoso É muito maravilhoso Tô com muita vontade de comer Quero comer Meu Deus Bota muito pra eu voltar Pra lá de novo Aí nós chegamos novamente Em Paris Como a gente já tinha feito Vários passeios Meu Deus, minha gata Tá posturida hoje Como a gente já tinha feito Vários passeios A gente optou por fazer Coisas que a gente não fez Outra vez Tipo subir no Arco do Triunfo E um dia a gente também Pegou o metrô novamente E fomos pra Disney Porque, gente, eu não sou obrigada A ir no Paris Que é a minha cidade favorita E não ir no meu lugar favorito Não Que é a Disney Então a gente foi Então a gente foi E pra duas pessoas Foi mais ou menos Quinhentos e sessenta reais E a gente pagou Pelo site da Viator novamente Que eu recomendo Porque é mais fácil Você paga em dólar E, enfim, a gente comprou Uns dois meses antes Que é quando a gente consegue Realmente comprar É o ingresso de um dia Do Sparks Então vale muito a pena Esse valor foi, então Pra duas pessoas De alimentação Eu aconselho vocês Assistirem o primeiro vídeo Que eu fiz sobre isso Do Aerotipo de 2016 Porque nós gastamos Basicamente os mesmos valores E nós fizemos a mesma coisa Pra economizar Ou seja Fomos apenas no McDonald's Quando a gente tava na rua E de transporte, gente Eu não vou falar nada Pra vocês Porque a gente não pegou Transporte praticamente A gente só pegou Em um dia Que foi pra ir pra Disney E, não Na verdade, dois dias Um foi pra ir pra Disney Que a gente tem que pegar O ROE E também Um domingo Que a gente fez Faris todinha Em um domingo Todos os pontos turísticos Mesmo Então a gente foi Porque a gente não ia conseguir Fazer a pé Ia demorar muito De resto Pra ir pra Guerra do Nó Que é onde saíam Os trens internacionais A gente fez tudo a pé A gente andava Mais de 12km pro dia Eu aconselho vocês A se prepararem Fisicamente Novamente eu falo isso Porque é muito bom Que você ia Pra um país Num lugar diferente Uma cidade diferente E ir andando Porque você consegue Se integrar Com as pessoas de lá Sabe E você se sente realmente No meu caso Um parisiense Entendeu Tipo enlouquecido Nem parece triste Então eu aconselho vocês A se prepararem Fisicamente Para fazer isso E com um tênis bom Que não machuca E enfim A gente conseguiu Fazer 12km Na boa Por dia Foi maravilhoso E enfim A gente quase Não gastou De metrô mesmo Enfim Assistam o vídeo De aerotropo de 2016 Pra vocês verem Mais ou menos O valor Que a gente gastou Porque continuou Basicamente O mesmo valor Não mudou Praticamente nada Ah Uma coisa de Paris Que eu acho interessante Compartilhar com vocês Que eu não me lembro De ter falado No vídeo Que eu fiz anterior Foi o valor Do táxi Do aeroporto Pro centro De Paris Eles tem um preço Fechado lá Tabelado Tanto o táxi Quanto o Uber É basicamente O mesmo valor Muda um Um ou dois euros Então os dois Compensam você pegar Enfim Eu acho melhor Pegar táxi Porque já tá lá na porta Enfim O valor de táxi Do aeroporto De Charles de Gaulle Pro centro De Paris Que é a Torriê Enfim Então pra aquele lugar Ali É 55 euros A gente pagou Então acho que vale a pena Falar pra vocês Você tá maluca? Então acho que vale a pena Falar pra vocês Porque Enfim É um preço tabelado Você vai pagar isso Tanto na Ilha Quanto na Vota Aí nós fomos novamente De trem Para Londres Sim Nós fomos porque Eu tinha que ir no lugar Que eu não fui da outra vez E eu morri Por não ter ido Que foi o tour do Harry Potter Eu sou muito fã de Harry Potter Então o trem De São Paulo O trem de Paris Pra Londres Foi o valor De 755 reais Para duas pessoas Ida e volta Inclusa E aí chegando em Londres Nós pegamos O metrô Esse ticket aqui Ele é bem maior Do que o ticket de Paris Olha Bem grande Do tamanho da minha mão E esse ticket Pra você andar O dia inteiro lá Foram 12,30 libras Aí como eu falei Pra vocês Nós fomos no Harry Potter Tour Eu arrastei meu namorado Porque ele não gosta De Harry Potter Para viver esse sonho comigo O valor do tour Pra duas pessoas Custa 600 reais Mais um centavos Isso em reais Isso em reais Pra duas pessoas Só que tá incluso já O ônibus de ida e volta Ou seja Um ônibus que vai te levar pra lá Vai te esperar Vai combinar o horário com você E vai te trazer de volta Pra um ponto Que ele vai determinar por você Nós compramos esse tour Pelo Viator Novamente Que é o site que eu confio Pra comprar Indico muito Nós compramos Com uma certa antecedência Não dá pra você Não comprar com antecedência Porque Não dá pra comprar na hora Lá Você tem que comprar antes E é sempre lotado A gente comprou com 3 meses De antecedência E nós pegamos o ônibus Que levou a gente pro tour Na Victoria Coat Station Muito cuidado Porque a gente se confundiu Eu pensava que era Victoria Station Mas existem duas Com nome muito parecido Victoria Coat Station Que é a seta E a Victoria Station Essas duas Elas são próximas Só que você tem que andar Um pouquinho pra chegar Ou seja A gente quase perdeu O ônibus Porque eu achei estranho E eu fui perguntar Informação Aí o cara falou Não É a Victoria Coat Station Você tem que ir pra lá Tá A gente quase perdeu O ônibus Mas graças a Deus É tudo certo A gente sempre viaja Com emoção Gente Eu fico até Assim Horrorizada Gente Eu não consigo ter uma viagem Que eu fale Nossa tá tudo na paz Enfim Por mais que A gente quase tenha perdido Foi com emoção Mas foi maravilhoso O tour Valeu muito a pena Aí nós fomos também Na London Eye Porque gente Não dá pra ir em Londres Não ir na London Eye A gente não foi da outra vez Porque tava bastante fila E a gente viu Londres A noite Gente Eu recomendo muito Você ir na London Eye A noite Eu acho que é muito mais graça Do que de dia Nunca foi de dia Mas eu realmente Recomendo você Se você for uma primeira vez Ir à noite Nós gastamos 19 libras Não me lembro Se foi por pessoa Ou pra duas pessoas Eu acho que foi Pra uma pessoa Só esse valor Então é um pouco caro Mas gente Ela demora muito Pra fazer a volta Compensa muito É muito maravilhoso Então gente Vão na London Eye Porque é muito Muito legal Nós ficamos no hotel Lá em Londres Porque a gente só ia dormir Uma noite mesmo A gente ia embora Já no dia seguinte Pela manhã E o hotel que a gente ficou Foi o Arrivo Hotel Que é muito perto Da Kings Cross E da St. Pancras Que é a estação internacional Que a gente vai pegar O trem de volta pra Paris E a diária Assim gente Hospedagem em Londres É muito cara Assim como comida Assim como tudo Na verdade Na minha opinião Então A gente gastou 326 reais Em uma noite Pra dormir lá Mas o hotel É super ok Assim É simples Mas tava incluso Café da manhã Então assim Realmente Pra gente foi bom E era perto da estação A gente podia acordar Tipo uns 5 minutos antes E a gente conseguiria Chegar a tempo Pra pegar o trem Então Vou deixar também Linkado aqui embaixo O endereço do Arriva O endereço do site E a gente fechou Pelo booking Uma próxima vez O próximo Aplausos do site Por que? adoras e Legenda Adriana Zanotto